Olá pessoal, olhou aqui mais uma vez Sandra Tico Papel Estou chegando aqui pessoal com dois bonecos, dois personagens Me pediram para me fazer o Naruto, o Naruto clássico Me pediram para me fazer da forma daqueles tubinhos Tubinhos que encaixam e desencaixam, que ele monta e desmonta Então vou chegar aqui com ele Desculpa aí pessoal, estou bem arrepado Vou pedir para me fazer o Naruto clássico Então eu basei em uma das imagens dele aqui, nessa imagem aqui Ele com essa roupa aqui Aquele modo de alguns bonecos que eu já fiz aqui no canal Já fiz o tutorial de como fazer esse modo de boneco aqui Com essas articulações Com esse que é encaixe e desencaixe Aqui A articulação aqui no cotovelo Ele abre os braços Para quem viu né, deve saber né, deve saber o modo né, desse boneco aqui ó, desse modo E para quem não viu, está vendo agora então, é do modo daqueles tubinhos né, que eu faço os tubinhos Então, é, faço o encaixe, tem tutorial já, aqui no canal tá, como fazer esse bonequinho se você gostar Aqui ó, desencaixa também ó, vou tirar aqui ó, vou desencaixar para vocês verem, tá, aqui os braços desencaixam, as pernas Tá pessoal, aqui ó, os detalhes do Naruto Fiz assim, a cabeça também desencaixa, tá, ó A cabeça eu fiz assim também ó, esse modo aqui, o cabelo eu fiz assim, atrás é assim Né, essa faixinha aqui, que eu não sei o nome dela né, aqui, o rosto dele Vou colocar tá, ó, ele é encaixe e desencaixe né No modo de, o bonequinho encaixa e desencaixa tá Aqui ó, ele vira aqui e gira né, um pouco de lado assim ó, vira para um lado, gira para o outro Tá um pouco apertado, porque o pescoço ficou um pouco meio apertado tá Aqui, colocar os braços, ó, o braço de encaixe ó, além de encaixar Deixa eu encaixar aqui, além de encaixar pessoal, ele faz essa articulação aqui dele aqui ó Tanto assim, como girar o braço né, e levar o braço para cima Pegar o outro braço, colocar aqui também ó Os dois braços fazem a mesma articulação, abre os braços, ó, droga o cotovelo, no cotovelo Aqui as pernas, ó Coloca, articulado aqui ó Ó, atrás dele aqui, eu fiz esse bolsinho aqui, ficou meio com uma falinha, mas não tem problema Articulação aqui no joelho, as articulação dele Aqui, esse pezinho aqui, a sandalinha se sai ó, de encaixe também Tá, ó, entra girando ela, ó o pezinho dele né, que na imagem aqui ó Aqui, abaixou o braço dele, mata a cabeça do Naruto aqui, aqui atrás, normal Ele faz várias, várias posições né, né, posição, algumas posições né, que você pode fazer nessas articulação Pode ficar de cabeça para baixo, essa perna ela pode girar aqui assim ó Desse modo que eu fiz, ela pode girar, ele fazer escala também, como outros bonecos que eu já fiz aqui também Né, que faz o mesmo processo, faz a mesma Faz a mesma habilidade né, vamos dizer, habilidade que eu não sei Aqui ó, fica de braço para baixo né Se quiser colocar o boneco assim ó, de cabeça para baixo, que as pernas assim Faz escala, escala né, aquela escala assim, assim tá bem Ó, é porque tá baixo aqui Vamos agora abaixar o bracinho do boneco né, do coitado Deixa eu ver aqui Abaixei, abaixei também, girei a perna, ó Deixa eu ver se tá certo, pronto, articulação Pronto, aqui tá o Naruto né, você que me pediu, espero que tenha gostado Tá do Naruto desse modo aqui né Do modo que monta e desmonta, vou colocar o nome desse boneco Monta e desmonta, e aí feito com tubinhos de papel Tá, aqui né, os braços né, principais locais né, que é com tubo de, feito de papel, aqueles tubinhos É as pernas e braços, aqui É, eu uso tubo também tá pessoal, por trás né, por trás daqui desse corpo tem dois tubos O tubo que é onde encaixa o braço E mais um tubo aqui ó, e depois eu faço uma camada por cima, que eu também já expliquei no vídeo Então, então tá aqui o Naruto clássico Espero que tenha gostado Espero que goste, você que me pediu E vocês também que tá vendo esse vídeo Espero que goste também Se gostou deixa o like né Então tá aqui o Naruto Naruto clássico Não vem com acessório, não fie acessório tá pessoal Vou deixar ele aqui sincero né Agora o segundo personagem Foi esse personagem aqui, que eu acabei esquecendo o nome Mas pra quem conhece, eu acho que deve conhecer Me pediu pra mim fazer do modo cabeça quadrada tá pessoal Por isso que ele veio desse modo Além de ser um modo batido, que é o que eu chamo esses bonecos assim ó Que é tipo paleta tá, aí eu chamo modo batido E a cabeça quadrada é essa É uma delas né, porque tem alguns bonecos que tem a cabeça quadrada Só que é o tamanho menor Tá Essa aqui é de cabeça quadrada Mas é evoluída o quadrado tá Ó É evoluído né Grande Tá, mas tem outro boneco que é boneco batido E a cabeça quadrada só que menor Menorzinho assim tá Aqui ó Esqueci o nome do cara Eu tinha olhado agora Pessoal Mas você que deve conhecer Vocês falam aí no comentário tá Se puder comentar Se os comentários estiverem ativados né Para receber comentário pra você Pra que você possa dar sugestões né E falar algo Então você fala aqui o nome dele Você principalmente que você que me pediu né Deve saber o nome dele Foi Fala aqui no erro tá Que eu esqueci o nome dele Eu tinha acabado de fazer ele Olhei Olhei Na imagem É Eu acho que agora veio Agora acho que veio né Minha lembrança é um tal de Rock Lee Rock Lee É um nome assim tá pessoal Pronto Agora lembrei Agora lembrei Deve ser assim Desculpa se eu errei a pronúncia né Se não é assim que se fala Mas Eu creio que Deve ser assim tá Rock Lee né Então Aqui ó Aqui Dessa maneira Que eu pude fazer do modo Cabeça quadrada Foi dessa maneira tá pessoal É praticamente Nesse quadrado aqui ó Na cabeça dele Eu coloquei o cabelo Não fiz nada fora a parte Não coloquei fora do quadrado não Tá Coloquei tudo no quadrado Os olhos né Nesse quadradinho aqui mesmo Eu fiz tudo Cabelo Aquela faixinha Eu acho que é uma faixa Não sei o que que é pessoal Que tem aqui Em cima da cabeça dele Que ó Isso aqui também deve ser uma faixinha Também mas foi pintado No corpo do boneco Esse aqui Ó Vou abrir aqui Porque isso aqui eu fiz Tipo Isso aqui eu fiz Porque foi em outra imagem Que ele tava com tipo Um tipo colete né E eu basei mais Nessa imagem aqui Que ele tava só com essa roupa Aqui assim E com essa faixa aqui Que eu não sei nem desenhar direito Essa faixa aqui As cores também É complicada de saber Identificar a cor Porque é umas cores Meia que A pessoa às vezes não tem Então eu botei o vermelho aqui ó Aqui o laranja No amarelo Naquele amarelo Ouro um pouco Aqui o pezinho Na linha dele Ó Atrás normal Pronto E na outra imagem Que ele tava com esse colete Eu resolvi fazer Tá pessoal Pra mostrar pra vocês Ele 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 sem né Porque em uma imagem Ele tava sem Tava só assim Com essa roupa aqui De dentro Em outra imagem Ele tava com isso aqui ó Era fechado aqui Só que eu deixei aberto né Pra poder tirar E mostrar pra vocês Que é um colete Tipo colete Eu chamo assim Então é isso aí Espero que goste Você que me pediu Esse personagem E quem me pediu Esse personagem No aruto clássico E o Rock Lee né Que me pediu Pra me fazer Da forma de cabeça quadrada Então é essa forma aqui Cabeça quadrada E modo batido Então espero que goste Então é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o like Compartilhe E não esqueça de ativar o sininho Pra você ver todos os vídeos Que eu postar Então é isso aí Fique com Deus a todos E até o próximo vídeo Se Deus permitir E já ia esquecendo Não se preocupe Vocês que me pediram Seus personagens Seus bonecos Que eu vou fazer Não se preocupe Que virá mais vídeos Ao gosto De todos vocês Então é isso aí Fique com Deus a todos agora E até o próximo vídeo Se Deus permitir Fui Fique com Deus um